O Universo Marvel migrou das páginas dos quadrinhos para as telas e amplia o seu alcance nos domínios do Telecine. Eu não sei se eu tô do Pilek, se você é personagem de quadrinhos, eu tô delirando. Eu sou muito real. O longa Homem de Ferro teve a responsabilidade de lançar a primeira peça na formação do time de super-heróis Os Vingadores e revigorou a carreira de Robert Downey Jr. Sentindo na pele o estrago do mal que ajudou a criar com seus armamentos, o mega-milionário da indústria bélica Tony Stark se reconstrói como um paladino da justiça com suas armaduras de combate. Dentre seus adversários, o destaque vai para o Monjo de Ferro. Tendo a genética como fonte de suas características especiais, X-Men 2 consolida outra grande equipe de super-heróis da Marvel, mostrando a luta dos mutantes do bem contra os do mal. Os pupilos do Professor Xavier tentam administrar o estrago provocado pelo Magneto e um velho inimigo de Wolverine, Striker. Hugh Jackman, mais uma vez, rouba a cena com suas garras de adamante. Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado mostra a missão mais difícil do grupo que ganhou poderes quando foi exposto à radiação no espaço. O Elástico Senhor Fantástico, a Mulher Invisível, o Tocha Humana e o Coisa aprenderão que existem outros super-seres entrando em campo, como o Devorador de Mundos, Galactus e o Alienígena da Prancha. Thor, o Deus do Trovão, também ganha o seu filme de origem. O Guerreiro do Martelo começa como um fanfarrão no Reino Fantástico de Asgard que destrói um acordo de paz por pura irresponsabilidade. Ele é banido pelo seu pai Odin e vira um mortal na Terra. Só terá seus poderes de volta quando aprender a usá-los com o equilíbrio do verdadeiro herói. No meio do caminho, terá de enfrentar seu meio-irmão ardiloso Loki e o implacável Destruidor. E em Homem de Ferro 2, o mundo já sabe que Tony Stark é o vigilante das armaduras demolidoras. Ele vai ter de aguentar a pressão do exército para que compartilhe sua tecnologia e a insistência da S.H.I.E.L.D., organização que deseja incorporar o herói à iniciativa Vingadores. Samuel L. Jackson é Nick Fury e Scarlett Johansson surge como a Viúva Negra. Já o grande vilão é o Whiplash, de Mickey Rourke. O universo Marvel se expande no Telecine.